Olha aí, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Tu lembra daquele neguinho que no passado você humilhou Hoje você tá na bota porque tá ligado é que o mundo gerou Hoje me segue no Insta, comenta minhas fotos, chama de amor Vê se segura essa onda, essa fiel discopo, isso vai dar caô Vê se segura essa onda, essa fiel discopo, isso vai dar caô No passado eu saí da goma da rainha, aluguei uma casinha pra te dar valor Dois meses e uma semana, você do barraco, você me expulsou Hoje que o mundo deu volta, você tá na bota, chamada de amor Vê se segura essa onda, essa fiel discopo, isso vai dar caô Vê se segura essa onda, essa fiel discopo, isso vai dar caô No passado eu te queria, no passado você humilhou Hoje que o mundo deu volta, você brota, chamada de amor Vê se largar de gracinha, vê se deixar de caô Porque você tá ligado é que o mundo deu volta, o orgulho gritou Hoje me segue no insta, comenta minhas fotos, chamada de amor Vê se segura essa onda, essa fiel discopo, isso vai dar caô Vê se segura essa onda, essa fiel discopo, isso vai dar caô No passado eu saí da goma da rainha, aluguei uma casinha pra te dar valor Dois meses e uma semana, você do barraco, você me expulsou Hoje que o mundo deu volta, você tá na bota, chamada de amor Vê se segura essa onda, essa fiel discopo, isso vai dar caô Vê se segura essa onda, essa fiel discopo, isso vai dar caô No passado eu te queria, no passado você humilhou Hoje que o mundo deu volta, você brota, chamada de amor Vê se largar de gracinha, vê se deixar de caô Porque você tá ligado é que o mundo deu volta, o orgulho gritou Porque você tá ligado é que o mundo deu volta, o orgulho gritou DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Vê se segura essa onda, você do barraco, você me expulsou Hoje que o mundo deu volta, você tá na bota, chamada de amor Vê se segura essa onda, essa fiel discopo, isso vai dar caô Vê se segura essa onda, seu cria do mundo, carimca uuu quieto